Música 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 Tchau, tchau, galera, se eu já vou Eu sinto muito, mas o show já terminou Tchau, tchau, galera, se eu já vou Eu sinto muito, mas o show já terminou Eu gostaria de cantar aqui galera Mas alguém já me espera Eu vou cantar em outro lugar Eu vou levando você no meu coração Mas não fique triste não Que em breve eu vou voltar Tchau, tchau, galera Aqui eu já vou Eu sinto muito, mas o show já terminou Tchau, tchau, galera Aqui eu já vou Eu sinto muito, mas o show já terminou Obrigado, Itapertinha Obrigado por razão, Belia Obrigado, meu Deus Que faz com essa voz E quem gostava de palmar Obrigado, tchau, tchau